O que você está vendo são lembranças e nesse caso são relacionadas a uma pessoa. Talvez essa seja a mais importante que tenham guardada. Gostaria que a visse. Nos anos em que Tom esteve aqui, ninguém veio visitá-lo. O senhor é médico, não é? Não. Quem é o senhor? Sou igual a você, Tom. Sou diferente. Prove. Sei fazer as coisas se mexerem sem tocar nelas. Sei fazer coisas ruins acontecerem às pessoas que me aborrecem. Também sei falar com as cobras. Elas me acham... E sussurram coisas. O senhor já sabia? Na época? Que acabara de conhecer o bruxo das trevas mais perigoso de todos os tempos. Não. Não. Não.